Acabou Você está dançando E não vai mais suportar Terminou Teus lábios Estão dizendo Que você vai parar Teus olhos Pararam de olhar Para o alvo Que é Jesus E você Se perdão no caminho E não sabe Mas é o dia Acabou Você está dizendo Que não vai mais suportar Terminou Teus lábios estão dizendo Que você vai parar Teus olhos pararam de olhar Para o alvo que é Jesus E você se perdeu no caminho E não sabe mais De onde ir Bom dia